Calcinha preta Queria viver com você um conto de farra Uma linda história com final feliz Um filme com cenas de ação, paixão e romance Que toque meu coração, mesmo sabendo que é ficção A realidade dói, sem você eu fico perdido Homem-aranha, quem amere gente? Supera o homem, as suas leis Até o outro tem o seu amor A bela adormecida, com o beijo do príncipe acordou Homem-aranha, quem amere gente? Supera o homem, as suas leis Até o outro tem o seu amor A bela adormecida, com o beijo do príncipe acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais velho do mundo Feito uma criança ao ver Papai Noel Como eu queria ter você aqui Nem que fosse só por um segundo Subir em suas tranças e tocar no céu Minha Rapunzel Minha Rapunzel Sim, minha rapunzel A realidade dói, sem você eu fico perdido Homem-aranha, venha Mary Jane Super-homem, a sua luz vem Até o ovo tem o seu amor A bela adormecida, com o beijo do príncipe acordou Homem-aranha, venha Mary Jane Super-homem, a sua luz vem Até o ovo tem o seu amor A bela adormecida, com o beijo do príncipe acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Seito uma criança ao ver Papai Noel Como eu queria ter você aqui Nem que fosse só por assituando Subir em suas danças e tocar no céu Minha Rapunzel Minha Rapunzel Legenda Adriana Zanotto